Bom, o Conceia, ele é o espaço legítimo para confluir, convergir e articular todas as dinâmicas, propostas, compromissos do governo, e não só o governo federal, porque isso reverbera nos governos estaduais e nos governos municipais, para a gente criar uma grande articulação, não apenas acabar com a fome no Brasil, mas garantir a alimentação adequada e saudável para toda a população. É um espaço que dialoga as políticas e que muda a vida da pessoa lá no campo, além de escutar, porque é um espaço de construção coletiva. E essas políticas impactam direto na vida daquele agricultor, daquela agricultora lá na base. Nós, então, temos uma bandeira muito cara para nós, que é a soberania alimentar. Se debater a segurança, sim, é necessário garantir que as pessoas possam ter alimento, mas mais que isso, é preciso debatermos qual alimento a gente quer. A comida de qualidade, de verdade, que somos nós que produzimos, os agricultores, agricultoras familiares, sobretudo nós mulheres, é questão de vida, é saúde. Então, ter uma alimentação saudável, de qualidade, significa você ter vida. Quando a medida provisória 870 é publicada e a extinção do Conceia está lá, testada, um grande movimento foi mobilizado, tanto nacional quanto internacionalmente. A sociedade civil, ela não se desmobilizou e não ficou parada. Tanto que esse retorno do Conceia, ele não é começar do zero, mas é um continuar num outro patamar. No momento em que o presidente Lula reassume na sua posse o compromisso de, novamente, acabar com a fome no nosso país. Reassumo o compromisso de cuidar de todos os brasileiros e brasileiras, sobretudo daqueles que mais necessitam de acabar outra vez com a fome neste país, de tirar o pobre da fila do osso para colocá-lo novamente no orçamento da União. Então, a retomada do Conceia, isso nos fortalece, trazendo a nossa pauta e mostra que a gente está mais do que nunca, é junto nessa construção. Então, a gente vai se reencontrar. Esse sentimento de reencontro é muito importante, porque é um sentimento de dizer, olha, apesar deles, nós estamos aqui para continuar a contar essa história do Conceia. E é isso que a gente precisa para acabar com a fome e garantir a alimentação saudável para todas e todos. A gente precisa estar conectado com a realidade, com as experiências que existem e fazer com que a política pública se atualize, se movimente, chegue onde ela precisa chegar. Coisa que é extremamente desafiadora, mas ela é possível quando esse diálogo existe.